Existem diversas rodas gigantes espalhadas pelo mundo, desde as mais simples até as mais altas e sofisticadas rodas gigantes, como essa, por exemplo, que oferece uma bela vista das catarátras do Niágara, até essa daqui na China, que tem até televisão e Wi-Fi disponível para os visitantes. Então se você gosta desse tipo de assunto, deixe o like e se inscreva no canal, pois no vídeo de hoje você vai conhecer as maiores e mais belas rodas gigantes do mundo. Número 10 – Centennial Wheel, ou Roda Gigante Centenária Essa roda gigante foi aberta ao público no ano de 2016 e foi nomeada de Roda Centenária, em homenagem ao centésimo aniversário do Lago Michigan, em Chicago. Durante o passeio, essa roda gigante chega até 60 metros de altura. Número 9 – Bow High O Bow High é a maior roda gigante sem raios do mundo, com 120 metros de altura, foi inaugurada recentemente em 2018, e oferece cabines com capacidade para 10 passageiros. Esta atração única tem um corpo que não gira. Em vez disso, as cabines são puxadas ao longo de um trilho, igual às montanhas russas, e essas cabines têm televisão e Wi-Fi disponível para os visitantes. Niágara Skywheel, com pouco menos de 60 metros de altura. Essa roda gigante certamente não é a das rodas gigantes mais altas do mundo, mas ainda é única, ela oferece aos passageiros uma vista deslumbrante das cataratras do Niágara. Cada gandola dessa roda gigante tem até aquecimento e ar-condicionado, para que você possa visitá-la o ano todo, e tirar fotos exclusivas do famoso marco canadense. Número 7 – Roda Gigante de Londres, na Inglaterra Para uma viagem completa a Londres, tem que ter um passeio nessa roda gigante. Essa roda gigante é a mais alta da Europa, e mede 135 metros, e oferece uma vista de tudo que você tem direito. Número 6 – Pacific Park Wheel A Pacific Park Wheel é a primeira roda gigante movida a energia solar do mundo, e está localizada no cais de Santa Mônica, nos Estados Unidos. A roda de 40 metros de altura tem cerca de 160 mil luzes de LEDs coloridas, para ter mais performances visuais, que acabam sendo emocionante de ver, E mesmo que você não vai dar um passeio nessa roda gigante, só de você ter essa bela vista já valeu a pena. Número 5 – Big O Essa é uma roda gigante diferente, pois é a primeira roda do mundo a não ter um centro. Com um diâmetro de 60 metros de altura, ela foi considerada a maior roda gigante sem meio do mundo, pelo Guinness World Records, em 2006. Outro ponto interessante, é que a maior montanha russa de Tóquio, passa pelo meio dessa roda gigante, logo após atingir uma velocidade de 130 km por hora. Algumas de suas gandolas têm um sistema de karaokê, permitindo que os visitantes possam cantar durante o passeio. Realmente sensacional. Número 4 – Tianjin O Tianjin é uma das poucas rodas gigantes do mundo construídas sobre uma ponte na China. As cabines têm suporte para 8 pessoas de cada vez, e transporta cerca de 800 passageiros por hora. A localização única dessa roda gigante oferece aos passageiros uma vista incrível de Tianjin. Com 120 metros de altura, ela é movida a eletricidade e tem 48 cápsulas de passageiros, e leva cerca de 30 minutos para dar uma volta completa. Número 3 – Sierra Grey Wheel Essa roda gigante fica sobre a água, e possui mais de meio milhão de luz de LED, o que significa que está sempre com aparência colorida. Com cerca de 53 metros de altura, tem uma bela vista, com paisagens deslumbrantes. As 42 gandolas climatizadas podem transportar até 8 passageiros, exceto a gandola VIP de luxo, que possui assentos de couro vermelho e até um piso de vidro. Número 2 – A Roda Gigante de Las Vegas É atualmente a segunda roda gigante mais alta do mundo, com impressionantes 167 metros de altura. Essa roda gigante possui 28 cabines de vidro de alta tecnologia. Cada cabine proporciona aos passageiros uma vista espetacular da cidade. Os visitantes também têm degustações, como chocolate e até uma sessão de yoga personalizada. E é claro, não seria Las Vegas sem a opção de um open bar na cabine. Número 1 – Dubai Dubai possui a maior roda gigante do mundo, com cerca de 210 metros de altura, e é inspirada na de Londres. Esta roda gigante fica instalada em um centro de compras e entretenimentos. E quando você estiver no topo, ela vai te oferecer uma paisagem inesquecível da costa do Golfo Pérsico, e também dos arranha-céis e toda a extensão de Dubai. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti